No painel online da Anvisa constam informações sobre produção e abastecimento de oxigênio nas diversas regiões do país. Goiás está, neste momento da pandemia, entre os estados que mais consomem. O gráfico mostra que em cerca de 10 dias foram consumidos aqui quase o dobro do DF, por exemplo, e pouco menos do que foi comercializado em Minas Gerais. O estoque maior hoje é do Amazonas, que enfrentou uma grave crise e hoje destina o excedente ao Paraná. A reserva atual em Goiás é baixa, 28 mil metros cúbicos. O estado tem duas empresas fabricantes e envasadoras. A demanda maior, 46%, tem sido de hospitais particulares. A principal fornecedora de oxigênio medicinal da rede particular disse que houve um salto do consumo em Goiás nos últimos sete dias. A quantidade fornecida diariamente mais que dobrou, o que comprometeu um pouco a logística e a segurança do abastecimento na região. Qualquer falha na distribuição de oxigênio pode levar a um caos, como o que aconteceu em Manaus. O secretário de Saúde de Goiás diz que não há risco de faltar. A dificuldade maior é nas cidades do interior do estado, que não tem tanques e precisam alugar cilindros. Há uma resolução da Anvisa que flexibilizou algumas exigências em relação aos vasilhames que podem armazenar oxigênio. Então os municípios estão correndo atrás disso. Na medida do possível temos ajudado também, já foram instaladas algumas usinas, serão instaladas algumas outras ainda, municipais mesmo, mas aí com intermediação da Secretaria de Estado da Saúde. Uma das usinas hoje funciona no Hugo e gera o suficiente para manter a unidade. Estamos fazendo todo o movimento necessário para que o estado de Goiás não falte, mas o estado é de alerta, porque o Brasil todo está demandando alguns locais até 500% a mais de necessidade de oxigênio em relação ao habitual. Obrigado. Obrigado.